Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 16 de maio. Nós começamos atualizando os números das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixaram 151 mortos. 104 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. E mais de 538 mil estão desalojadas. Quase 2 milhões e 300 mil gaúchos foram atingidos em 460 municípios. Aqui em Porto Alegre, 70 garis trabalharam hoje na limpeza pós-enchente dos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, onde a água do Guaíba já recuou. Conforme a Prefeitura, foram retiradas das ruas mais de 100 toneladas de lodo, móveis estragados e entulhos. No bairro Menino Deus, o Hospital Mãe de Deus, um dos mais importantes da capital, continua interditado. Moradores da região que foram evacuados começaram a retornar às casas nesta quinta-feira para avaliar os estragos. Enquanto em algumas ruas a água segue impedindo a passagem de carros e pessoas, em outras ela deu lugar ao barro e as marcas da enchente seguem nas paredes e nos carros. Em muitas casas e prédios do Menino Deus, foi dia de limpeza e de contabilizar estragos. A Adriana abriu as portas do apartamento térreo onde mora para a nossa equipe. Quase tudo foi fora. Salvei duas mesas, televisão, uma estante e os colchões. O resto foi tudo fora. Foi fora guarda-roupa, todos os meus armários foram fora, armário da minha mãe também foi fora, estante foi fora, sofá foi fora, tudo fora. Eu sou moradora do bairro e mostrei aqui no Redação TVE que também precisei de resgate. Esse é o meu prédio. Foi aqui que há dez dias saí de barco com a minha família. A água baixou e ficou a sujeira pelo piso e pela vegetação. Horrível. Tinha lodo para tudo quanto é lado, peixe morto. Tinha tudo, tudo um pouco, lixo, tudo. Tudo e mais um pouco. Tava muito feio, muito feio mesmo. E como vocês estão fazendo essa limpeza? Como a gente pode, né? Que a gente não pode usar água, a gente usa um pouco aqui, um pouco ali, estamos varrendo. Perto dali, funcionários retiravam os móveis do Centro Clínico Mãe de Deus, um prédio de consultórios médicos. Cadeiras e sofás que não têm mais condições de uso. No hall de entrada do Centro Clínico Mãe de Deus chegaram a entrar de barco. Aqui a gente consegue ver a marca onde chegou a água. O subsolo segue completamente alagado. O Hospital Mãe de Deus ainda não tem a dimensão da perda financeira. Aproximadamente 5 mil pacientes atendidos por dia ali estão dependendo das outras duas unidades da instituição e de outros hospitais. Os funcionários receberam férias, enquanto os gestores fazem o levantamento do impacto da entrada da água. Atingiu o subsolo da nossa instituição aqui, tinha importantes serviços de atendimento a paciente, né? Nossa emergência traumatológica. Tinha também uma área de atendimentos ambulatoriais a pacientes, onde a gente realizava consultas e curativos e pequenos procedimentos. E a nossa área de laboratório. Tivemos outras áreas que também foram impactadas, como a farmácia do hospital, a área de vestiários dos colaboradores, uma área de manutenção e as nossas subestações de energia elétrica, hidráulica e de gases. Se tudo der certo, o hospital deve reabrir dentro de 15 ou 20 dias. É hora de visualizar tempos melhores. É o que diz a Adriana sobre a intenção de recomeçar, mostrando as flores da janela que sobreviveram à tragédia. E o Hospital Mãe de Deus iniciou agora há pouco a operação de drenagem do subsolo do prédio. A prioridade é recuperar as subestações de energia, água e gases. O município de Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, possui 30 mil desabrigados pela cheia do rio Jacuí. A cidade foi completamente evacuada e muitos moradores ainda tentam avaliar o tamanho das perdas. Há duas semanas, Paulo está fora de casa. Morador do assentamento Irga, antes de sair, ele tentou salvar o carro novinho. Deixando em uma área mais alta, mas a água cobriu o veículo. Além de todas as perdas, agora procura por Safira, a cachorra da raça Pitbull, que ficou no segundo andar. Eu fui resgatado, não deu para levar os cachorros, né? E daí ficaram lá. E daí eu tinha amigos que tinham barcos. Eles estavam indo lá todos os dias, levando comida, levando água. Ela estava abrigada no segundo andar. E daí acabou que num dia chegaram lá e não estavam os cachorros, que foram resgatados. O pessoal tem ajudado bastante, estão compartilhando para tentar encontrar. Porque além de perder a casa, perder o carro, moto, ainda perder o animal que a gente cria dentro de casa, é complicado. Marcos também voltou em busca dos animais de estimação, que deixou soltos. De longe, estava tentando ver os estragos na casa onde vive há 30 anos. Se eu não perdi a casa a primeira vez, essa segunda caiu. Tenho certeza. Não que essa primeira ali, o dia 2, o dia 3, a água deve ter batido lá no teto. Não deu tempo para tirar nada e a gente nunca imaginava que ia dar isso aí. Mas tudo perdemos. Mas a minha preocupação não é com as coisas. As quantas de quatro atrás? Lembra os meus bichinhos? Tentar achar eles, né? Porque essa é uma vida, né? Boa parte da cidade continua assim, debaixo de água. A sede da Prefeitura Municipal se tornou um ponto de referência na cidade, porque tem água e luz por meio de um gerador. De acordo com a Defesa Civil, dos 40 mil habitantes, 30 mil estão desalojados ou desabrigados, distribuídos em sete cidades diferentes. Os moradores foram para municípios próximos, como Guaíba, Mariana Pimentel e Sertão Santana, e recebem auxílio da Prefeitura. Um trabalho sem data para acabar. A gente levou e a gente tem que organizar para trazê-los. A nossa grande preocupação agora é viabilizar o retorno dessas famílias e como essas famílias vão encarar esse momento. Nós vamos ter uma demanda de saúde muito grande, nós vamos precisar de médicos, vamos precisar de psicólogos, de assistentes sociais no nosso município, para que dê um mínimo de amparo para a nossa população. Os serviços básicos de saúde, educação e comércio não estão funcionando, não há estrutura. De modo improvisado, o segundo andar da Prefeitura se tornou um posto de atendimento em saúde. No quarto andar, o auditório virou dormitório para alguns funcionários. Em Eldorado, seis pessoas morreram e 26 estão desaparecidas. Nós esperamos que haja um olhar diferenciado para o nosso Rio Grande neste momento e que Eldorado do Sul não fique numa fila de espera por muito tempo, porque as questões são realmente emergentes. Então, eu sou otimista, as políticas que foram anunciadas foram entusiásticas, nós ficamos otimistas, várias linhas para contemplar a nossa população, mas que isso não demore a chegar, porque existe uma urgência e uma emergência. E em Cachoeira do Sul, na região central do Estado, o momento é de identificar os prejuízos limpar a cidade em meio aos destroços deixados pela cheia do Rio Jacuí. Um mutirão desenvolvido pela Prefeitura com alguns parceiros, conserta estradas e recolhe o material descartado em frente às casas. A reportagem é da TV Cachoeira. As já estreitas ruas do bairro Cristo Rei estão ainda mais apertadas. Além de caminhões, retroescavadeiras e equipes das Secretarias de Obras e Meio Ambiente, há muito entulho. A área é ribeirinha ao Arroia Murim e Rio Jacuí. E quando tem cheia, é a primeira e a mais atingida. O tamanho das perdas se percebe nos amontoados diante das humildes residências. O recolhimento exige força-tarefa, com homens e máquinas cujo trabalho ainda não tem data para terminar. Devido à demanda, à quantidade de imóveis estragados, está difícil a gente poder dizer assim, um cronograma, especificar dias para trabalhar em tais bairros. Então, a gente está atacando aonde tem mais quantidade de material. E hoje, ainda é no bairro Cristo Rei. A localidade da Ferreira, próximo ao Balneário São Lourenço, também foi fortemente atingida pela enchente. A água ainda não baixou totalmente, mas a limpeza também já teve início. Aqui na Ferreira, desde segunda-feira, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente trabalham no recolhimento de restos da enchente, móveis, roupas, enfim, que as famílias aproveitaram os poucos dias de sol que fizeram na semana passada, vieram para casa e carregaram para frente das residências para serem recolhidas. Nesta casa, já há início de limpeza do pouco que restou. O imóvel foi coberto pela água, que causou até rachaduras nas paredes. Tem muito barro, lodo, desordem e também memórias em meio ao caos. Nada que mude a intenção de reconstruir. Nesta outra casa, a situação se repete. A estrutura da casa está comprometida, tinha sido reformada há pouco tempo e os móveis e geladeira recém-adquiridos. Para Rosane, a opção é não desistir e também recomeçar. A situação na outra casa está deplorável, né? Tem até geladeira lá no telhado. Tem, é um freezer que está ali. É, um freezer que está ali, a geladeira a gente conseguiu tirar, né? Estamos tentando tirar o que dá, né? Mas não tem o que fazer mais aqui, né? Os caminhões da prefeitura levam para o aterro sanitário todos os descartes já recolhidos das centenas de moradias atingidas pela água. Aquelas pessoas que estão limpando, por conta, também podem descartar no aterro. Mas precisam de autorização, já que o acesso ao local é controlado. O que a gente pede que a população, dentro da possibilidade de retornar para as casas, aqueles imóveis que já não tem mais como ser reutilizados, que a pessoa coloque na frente da residência, né? Devido à demanda, a gente vai recolhendo, né? A gente vai fazendo esse recolhimento. O pessoal que tem o meio próprio de fazer, de tirar esse imóvel dentro da sua residência, e quiser levar para lá o aterro sanitário, vem aqui à secretaria. A gente vai dar uma autorização para essa pessoa entrar ao aterro, ter um local destinado lá só para este material que está sendo oriundo da enchente. Pois é, e quem teve a casa alagada pelas chuvas e conseguiu voltar, já começa a pensar em como diminuir os prejuízos. Equipamentos que não ficaram totalmente submersos pelas águas, ainda podem ter conserto. E mesmo que os que tiverem mais avarias com a ação de voluntários, podem chegar a funcionar para aqueles que mais precisam. As marcas de barro mostram até onde a água chegou nesta televisão. E quem é profissional já tem um diagnóstico. Todos os componentes estão na parte inferior da TV, né? Então praticamente molhou toda ela. Eletricidade e água não combinam. Então vamos abrir agora para ver o que aconteceu aqui. Já deu para ver que tem água aqui, ó. Olha só, ainda tem água aqui. Os cabos são muito importantes. Então esse caso aqui, a gente vai ter que literalmente desmontar ela para poder secar. Primeiro secar ela toda, para depois ligar para ver o que aconteceu, se é possível recuperar ela. Mas para ter conserto, a orientação do adílio nesses casos é simples. Até é aconselhável para quem retirar um equipamento, principalmente a TV da água, não deixar nessa posição em pé. Deixar ela inclinada de lado com a parte de baixo aqui para baixo, porque daí essa água que para aqui, ela vai escorrer. Se deixar assim, ela vai ficar depositada nesses componentes aqui. Senão pode acabar estragando o equipamento. Pode acabar estragando o equipamento mais do que está. A primeira dica, então, é retirar e não ligar na tomada. Não tentar fazer funcionar porque não vai dar certo, vai piorar a situação. Conforme o técnico em eletrônica, até mesmo esses equipamentos que foram inundados ainda podem funcionar. E esse casal sabe bem que isso é possível. Eles queriam ajudar de alguma forma, mas não sabiam como. A família, então, teve uma ideia de algo que poderiam fazer e que ainda não tinha sido feito. Pensar num futuro próximo dos atingidos pelas enchentes. Nosso filho, mais velho, é engenheiro mecânico, e viu que nós podíamos recuperar esses produtos. Então, é a nossa maneira concreta de ajudar. Eles começaram a divulgar o trabalho nas redes sociais e o Israel fez o chamado nos grupos. Quem tiver um material de linha branca, que não estiver usando, que estiver parado, trazer para a nossa loja, que a gente vai consertar para fazer doações para esse pessoal que está com as casas todas imundadas. Mas com tantos golpes e fake news que surgem a cada dia, o casal teve que enfrentar a desconfiança das pessoas. Quando nos procuram, a primeira coisa que nos perguntam é se isso é verdade. Então, sim, é verdade. Nós vamos receber os produtos. Nós queremos receber muitos para atingir o máximo de família que nós conseguirmos atingir. Todas as doações de eletrodomésticos que passarem pelo conserto vão ser destinadas a instituições que levarão os produtos às famílias. E vem mais frio e chuva por aí. A instabilidade predomina nesta sexta-feira aqui no Estado. Veja a previsão do tempo. As pancadas de chuva ficam mais intensas, o que deve prolongar pelo fim de semana. Elas ocorrem na maior parte das regiões. Sol e poucas nuvens no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. A massa de ar polar continua atuando. Por esta razão, as temperaturas permanecem baixas. Variação entre 10 e 14 graus em Porto Alegre. Mínima de 7, máxima chegando a 16 em Rio Grande. Os termômetros sobem de 13 para 18 graus em Santa Rosa. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, foi preciso abrir um novo abrigo para animais. Uma rede de supermercados que cedeu uma loja desocupada na Avenida Imperatriz Leopoldina, esquina com a Avenida Mauá. A prioridade ali é para animais recém-resgatados. O trabalho é dos voluntários. E eles não param de afirmar. Todo empenho é para salvar vidas. Pois o resgate das de quatro patas ou de dois pés ainda está em pleno andamento. Não dá para dizer quantos animais morreram nas enchentes. Mas outros continuam aparecendo nos telhados, nas janelas, na beira das rodovias. Alguns são buscados pelos donos. Mas muitos chegam perdidos de suas famílias. Ou são animaizinhos comunitários que precisam de abrigo. Em São Leopoldo, um novo espaço foi aberto essa semana com prioridade para os recém-resgatados. Os animais vêm das águas resgatados, passam pela triagem, são identificados. O veterinário faz um exame prévio, uma consulta prévia com os animais. Depois são alojados aqui nas baixas. Recebe alimentação, coberta, todos os cuidados necessários para a manutenção deles. O antigo depósito de um supermercado desocupado parece sob medida para alojar os animais. Assim como as pessoas, eles ficaram muito tempo na enchente e nem sempre chegam bem. Eu vi cachorro com muita diarreia, com bastante melena, vômito. Tem cachorro que está com suspeita de pneumonia. Então nós vamos organizar uma ala hospitalar para os veterinários vir, avaliar e a gente já administrar as medicações. A Letícia é técnica de enfermagem de Ribeirão Preto, São Paulo. Pois ela nem conhecia a Raquel, que é veterinária e viajou da mesma cidade por 18 horas com outros amigos para também ser voluntária. A gente veio fazer a nossa parte para ver como que eles estão. Eu sou ultrassonografista, estou vendo se alguns estão com prenhas ou tem acite ou tem alguma outra doença que a gente não consegue ver fisicamente. A gente veio aqui também passar um pouquinho de amor para eles, que eles merecem. Já são mais de 220 animais só aqui. E a demanda cresce tanto que novas baias foram construídas. Além de ração, caminhas, cobertores e produtos de limpeza, eles precisam de mãos para ajudar, de veterinários e de qualquer pessoa que goste de animais. Pode ser para dar um passeio, como faz a Ana Clara, que quer ser veterinária. Eles estão bastante assustados, a gente tem que ter bastante empatia com eles, porque eles passaram por tudo isso. Eu fico pensando, imagina se fossem os meus, né? E eu tenho muito amor pelos meus cachorros, então eu quis vir para ajudar. É, mas tem o serviço que não cheira tão bem, pois a higiene é imprescindível para o bem-estar dos bichinhos. Como são muitos animais, fica bem difícil, né? E às vezes tem poucas pessoas para ajudar, porque parece que é muito simples, né? Sair com o cachorrinho, dar uma passeada, mas tem que levar o jornal junto, tem que estar sempre de olho nas baias, tirar o gocô, tirar o xixi, para que a gente possa tentar dar o mínimo de condições para esses bichinhos. A gente está apagando incêndio, mas o que der para a gente fazer, a gente faz. Muitos estão com medo, nervosos, então se a gente puder ajudar um pouquinho, né? Acho que faz uma grande diferença para eles também ficarem mais calmos e até para os seus donos acharem eles. Tutores procuram seus companheiros, mas nem sempre têm condições de levá-los para casa. Para isso, está sendo organizado um cadastro. Muitos ainda não têm para onde voltar, então tem alguns lugares que ainda continuam segurando o animal até a pessoa se restabelecer. Uns já levam eles embora e também o pessoal vem aqui para fazer lar temporário, né? Então eles pegam o animal, fazem um cadastro, por tempo indeterminado levam esse animal para casa e depois a pessoa se vir buscar, enfim, tenta fazer uma intermediação, um contato para essa pessoa encontrar o seu animal. Eles pedem com os olhinhos um pouco de cuidado, um pouco de carinho. Alguns até sobem no novo telhado, como se chamassem por um novo resgate. Agora para um lar, um recomeço. E em Porto Alegre estão sendo organizados abrigos exclusivos para mulheres e crianças. A repórter Patrícia Salvatore foi conhecer um deles na paróquia São Martinhos, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. A mudança climática não tem gênero neutro. As mulheres e as crianças sofrem os maiores impactos dessas alterações, que amplificam desigualdades e representam ameaças à sobrevivência, saúde e segurança. A tragédia das enchentes no Estado exemplifica as preocupações expressas pela ONU Mulheres no relatório de 2022 sobre o impacto das mudanças climáticas na vida delas, dos adolescentes e das crianças. São grupos sociais em maior risco, por conta da vulnerabilidade socioeconômica, da maior probabilidade de serem feridas e da dificuldade de recuperação depois dos desastres, por conta também da falta de acesso aos poderes de decisão. Uma das ações pensadas por autoridades e organizações feministas e humanitárias para a proteção e apoio das mulheres em meio à diversidade foi a ativação de abrigos exclusivos para elas e seus filhos. Eu acho que tudo começa pela rede de proteção à mulher de Porto Alegre, que se chama Conta Comigo, que ela é muito forte. Nós assinamos o termo de cooperação dia 8 de março, mas há 24 meses nós vínhamos nos reunindo e criando fluxos e soluções para os gargalos da rede da mulher. Então isso, nós temos um grupo ali, um grupo de trabalho, por um de 70 pessoas. Então é uma rede muito atuante, muito parceira. Então todos nós vínhamos muito preocupados com a questão do abrigamento coletivo, misto. A Manicoer e Jéssica Garcia, de 33 anos, trabalhava em casa e agora está no abrigo da paróquia São Martinho com dois de seus três filhos. Ela foi atrás de segurança e um pouco mais de privacidade para ela e as crianças depois que a enchente comprometeu a casa onde vive. Um conforto melhor para a gente estar com criança pequena e ser mãe solo e ter mulheres solteiras também. Então eles resolveram separar mulheres que têm marido e filhos por um lado e mães e crianças e mulheres solteiras para outro. A gente espera ter força para recomeçar, né? Porque a gente perdeu tudo, não ficou nada. Talvez ficou as paredes, talvez. É ter... a gente vai ter que ter força, né? Fé para recomeçar, porque é do zero. Realmente agora é do zero mesmo. Importante também estar com a família, né? Só estando com a nossa família, estando num lar bom que é aqui, eu só tenho que agradecer. Lá todo mundo tem que ajudar na organização. Com capacidade para 60 pessoas, o abrigo ainda está se estruturando para mais atividades. Mas já tem brechó, brinquedoteca, quartos com banheiro e lavanderia. Mas nós entendendo a fragilidade da mulher neste universo masculino ou misto, especialmente as mães solos ou mulheres solteiras, entendíamos que nós tínhamos que mais rapidamente criar um espaço pensado de proteção para ela e para as crianças, mas um espaço já pensado como nós íamos inseri-las novamente na vida para que elas possam seguir, serem caminhadas. Então hoje a gente está aqui com 30 pessoas, a gente inaugurou sábado, começou a receber sábado final do dia, 19 horas quase noite e nós temos 14 mulheres e 16 crianças. Já vindo para cá, já recebi que estão vindo mais alguns encaminhamentos. A triagem para o acolhimento de abrigos femininos está sendo feita no Grêmio Geraldo Santana, na rua Luiz de Camões, 337. E a situação dos desabrigados pelas enchentes no estado tem um componente muito especial. O transtorno de perder a residência e morar num abrigo provisório é um desafio para qualquer pessoa. Imagine então para um autista que necessita de cuidado e atenção especial mesmo em casa. Acolhimento. É isso que essas famílias precisam. Não apenas um lugar para dormir, mas atenção, cuidado, segurança. Este é um dos abrigos específicos para crianças atípicas e suas mães, pensado para dar maior tranquilidade nesse difícil momento de estar fora de casa. As crianças autistas, elas tendem a ter crises, adultos também autistas, tendem a ter crises quando deslocados, em momentos inesperados, trocas de ambiente. Então a gente precisa ter um lugar mais tranquilo, muito barulho, muita movimentação, tendem a gerar crises nessas crianças e nesses adultos autistas. E a gente precisa ter um lugar mais controlado, com profissionais qualificados para atender essas pessoas. Aqui elas também recebem os medicamentos que necessitam e têm espaço lúdico para brincar. O Instituto Colo de Mãe abriu um lugar desse tipo na Zona Norte da capital e está prestes a inaugurar outro. Um direcionamento muito para famílias com crianças atípicas, a preferência são famílias com crianças atípicas, em função das restrições e do direcionamento e do compromisso que a gente firmou ali com a Secretaria de Desenvolvimento Social, em específico a Diretoria de Inclusão. Esse foi o direcionamento que eles não foram dados para cuidar desse nicho em específico de famílias com crianças atípicas. E está recebendo e tratando e endereçando casos excepcionais a essa regra. Pode estar nos encaminhando também que a gente vai fazer um encaixe em algum outro abrigo que também esteja apto para recebê-los. Em Porto Alegre, há cinco abrigos específicos para pessoas atípicas. Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Cachoeirinha também oferecem locais para receber essas famílias. É um importante projeto. E a Cheia do Guaíba também comprometeu a sede do Grupo Entre T, no bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. Lá funcionavam as gravações do programa infantil Laboratório Aloprado Taum, que todo sábado é apresentado na TVE a partir das dez e meia da manhã. Um conteúdo educativo que incentiva a curiosidade científica das crianças. Um programa cheio de curiosidades, cheio de perguntas, cheio de maluquices. O Laboratório Aloprado nasceu como peça de teatro e, durante a pandemia, foi para TVE e streaming. Seio! Olha aqui no seio! Agora, as duas casas que serviam como estúdio do programa foram atingidas pela subida do Arroio Cavalhada depois das chuvas. O Arroio Cavalhada fica atrás desse muro e ele invadiu aqui as duas residências do Ed. Olha até onde ele subiu. Eu sou uma pessoa de 1,60m, então está aqui pelo meu peito. E a gente pode ver, nos dois espaços, a marca de onde a água chegou. Alguns cenários, muitos figurinos e diversos equipamentos de gravação foram perdidos ou ficaram comprometidos. Em meio aos prejuízos materiais, o criador Ed Silva, que faz um personagem biruto galilei, quer se reorganizar para a realização de novos episódios. O programa está no ar na TVE ainda, né? Ele está sendo reprisado a terceira temporada agora e nós queremos manter o planejamento de estrear em agosto a nova temporada, né? Então, agora a gente vai ver o que a gente consegue fazer, se limpar aqui e tentar gravar aqui o que precisar ou mudar de local, ver com alguns parceiros, né? Ed afirma que a principal forma de ajudar agora é assistindo ao programa Laboratório Aloprado Taon via streaming. Ele criou também uma campanha de arrecadação de brinquedos que vão ser entregues para crianças que perderam tudo. Informações na tela. Biruto Galilei, os alofrengos e outros amigos vão motivar e orientar o seu instinto curioso. Por que que isso acontece? E assim nós encerramos o Redação TVE. Hoje, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri